Quem está falando é o Rolofrejo no Prime no vídeo de hoje. Nós vamos subir na escada com mil degraus. Primeiramente a gente sobe. Essa escada como é que vocês estão vendo? Esse balão não serve pra nada. Não serve pra nada essa escada. Nossa senhora! Balão não serve pra nada. Eu acho que é pior. É que tá travado esse FPS. Já tá ali. Mano do céu. Que jogo da malção, velho. Vamos gravar. Vamos gravar. Balão. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Meu Deus do céu. 2.7 estrelas. 3.350. 50 pul. Mano. Eu tô subindo. Calma, 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 calma. É que tem menina aqui. Mãe do céu 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 Minha Mãe do céu vencedor e que vencedor não sei, ele mandou uma mensagem mas a mensagem o que acontece? mano, está localizado na hora que eu vou pilotar esse carro e vamos andar mano do céu que cart é esse? vamos subir querido deixa eu diminuir deixa eu diminuir essa velocidade diminui pronto, diminui um pouco tem roda roxa aqui mano do céu parece que tem roda roxa parece a lamborghini, é? parece a lamborghini vou aumentar um pouco a velocidade mano, a velocidade aumentou um pouco mano parou, estamos subindo, estamos subindo vamos vamos do céu mano, se inscreve no canal agora tudo isso mano, vou ter que começar tudo de novo calma aí galera, o hacker me veio me trollar porque eu não desisto eu nunca desisto eu vim aqui com um amigo porque ele me trollou muito muito ele é um hacker mesmo velho ele é mesmo ele é o hacker e o hacker que vem me trollando vem me trollando mas eu vou comprar isso é um clone mano mano isso é isso é meu clone velho peraí 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 deixa eu ir no menu aqui deixa eu ir no menu cadê 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 o meu avatar será isso? mano ele utilizou meu clone acredito rapaziada velho eu vou comprar mil esse cabelo é muito mais da hora esse é um acessório remover o acessório não sei não fico careca não não vou iniciar isso aqui então não fico não fico complicado iniciar aí ele inicia e volta e você curte e se inscreve agora e você curte curte e você curte e se inscreve agora se inscrever !!!! Tchau.